Calamidade pública, famílias atingidas pela cheia no município do Careiro da Várzea são abrigadas em barracas e escolas. Professores universitários em greve fazem carreata para chamar a atenção da sociedade. E ainda, ele é pretinho, cheiroso e está presente na mesa de milhares de pessoas em todo o mundo. Nesta edição você vai conhecer a versatilidade do nosso cafezinho de cada dia. O Jornal da Cultura está no ar. Olá, boa noite pra você. A Defesa Civil do Amazonas aloja famílias desabrigadas por causa da enchente no Careiro da Várzea. O município está em estado de calamidade pública. Na escola municipal Balbina Mestrinho, onde 22 famílias estão morando provisoriamente, novas marombas e barracas foram construídas pela Defesa Civil. Aqui, um posto médico improvisado oferece o atendimento para as situações de emergência. Na orla da cidade, nove barracas estão montadas e vão receber 17 famílias. Desde o início do mês de maio, Nazaré está morando na escola. Ela foi uma das primeiras a ser realojada pela Defesa Civil. A gente recebeu os colchões, dois colchões, toalha e rancho. E o assoalho também, porque se não fosse assoalha, nós estávamos dormindo dentro da água, um colchão. O Careiro da Várzea é um dos três municípios amazonenses em situação de calamidade pública por conta da cheia. O rio avança sobre a cidade, deixando casas embaixo d'água e causando prejuízos para a economia local. A Defesa Civil já enviou mais duas mil cestas básicas para atender as famílias, além de madeiras e medicamentos. Além do trabalho de confecção de pontes de marombas, a Defesa Civil do Estado já disponibilizou aqui para o município cerca de 2.700 cestas básicas, cerca de 300 kits de colchões e roupas de cama e está sendo feito cadastro para que as pessoas recebam o auxílio financeiro. E a Fundação de Vigilância em Saúde reforçou as ações para prevenir doenças em áreas afetadas pela cheia na capital e no interior do estado. O centro de Manaus, uma das localidades mais alagadas na capital, recebe equipes da Fundação de Vigilância em Saúde que realizam a borrifação. O trabalho conta com 23 máquinas utilizadas pelos agentes que chegam perto de casas, feiras e veículos. Outros dois equipamentos jogam inseticida nas ruas. A operação começou na semana passada e vai durar seis semanas. O controle de endemias e outras doenças de transmissão hídrica e alimentar está sendo feito em 32 municípios. O objetivo é evitar o aumento dos casos de malária, dengue, leptospirose, entre outras doenças comuns no período da enchente. Nós estamos com equipes assessorando os municípios na elaboração do plano de contingência para manuseio, tanto da parte agora da enchente, como também nos preparando para vazante, que é um momento em que aumentam muitas doenças. A FVS também já distribuiu 700 mil frascos de hipoclorito de sódio, usado na descontaminação de água aos 62 municípios amazonenses, além de reforçar os estoques de vacina e de soro antiofídico. No combate ao vetor da malária, foram distribuídos até agora aproximadamente 334 mil mosquiteiros impregnados com inseticida. Outros 102 mil e 500 mosquiteiros estão em fase de distribuição. Nós também trabalhamos com a questão dos animais peçonhentos, com prevenção de picada de animais, escorpião, a questão também de urina, de rata. Então, são tudo agravos à saúde que, no momento da enchente, atinge a população. Ainda nesta edição, o gosto pelo café, o grão mais apreciado pelo brasileiro. E já no próximo bloco, greve na UFAM, professores fazem carreata e chamam a atenção da sociedade. A gente volta já. Os professores em greve da Universidade Federal do Amazonas realizaram, na manhã de hoje, uma carreata para chamar a atenção da sociedade. A carreata partiu do campus na UFAM e seguiu até a bola do São José. Acompanhados por agentes de trânsito e batedores do Manaus Trans, professores e estudantes participaram do ato que se concentrou no ICHL, nas dependências do campus universitário. Os organizadores da manifestação apontaram as principais causas da paralisação, que é, por tempo, indeterminado. Uma carreira digna, decente, com um piso salarial decente, com salários dignos para atrair as melhores cabeças para dar aula na universidade, para que a gente possa ter um futuro para esse país. Em todo o país, as universidades públicas federais estão realizando atos e paralisações. Todas são unânimes quanto às reivindicações. Articuladores e representantes de conselhos municipais de garantia dos direitos da criança e do adolescente de 20 municípios amazonenses participaram na manhã de hoje de uma capacitação do programa Selo Unicef. Até o fim do ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância deve divulgar às cidades brasileiras que vão receber a certificação internacional. Este é o sexto ciclo de capacitação do programa, uma iniciativa do Unicef para promover os direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e Amazônia Legal Brasileira. No Amazonas, 20 municípios participam do processo iniciado em 2009 que vai certificar as cidades com o selo internacional do Unicef. Até o fim do ano, 33 indicadores sociais ligados à saúde, educação e assistência social vão ser monitorados. Quem apresentar os melhores resultados recebe a certificação. Nesta quinta-feira, os articuladores locais e representantes dos conselhos municipais do Amazonas discutiram como realizar os fóruns comunitários que devem fortalecer a participação popular no processo. O principal objetivo do segundo fórum comunitário é que o município faça uma devolutiva para a população sobre as ações prioritárias que eles colocaram no plano de ação em 2010, entre 2009 e 2010 que foi colocado. Então, ele vai fazer essa devolutiva, dizer, olha, nós trabalhamos em tais indicadores, melhoramos em tais temas, precisamos ainda melhorar em outros. Então, essa devolutiva e aí a gente também conta com a mobilização dos adolescentes no processo. Veja a seguir, campeonato amazonense. O esquema de segurança para a partida decisiva entre FAST e Nacional. É só em instante. A Secretaria de Esportes e a Polícia Militar se reuniram com os representantes das torcidas do FAST e Nacional e apresentaram o esquema de segurança para a final do Campeonato Amazonense de Futebol. Dirigentes da Secretaria Estadual de Esportes, Federação Amazonense de Futebol, Polícia Militar e representantes das torcidas do FAST e Clube Nacional se encontrarem e conhecerem o esquema de segurança para a partida, marcada para sábado no estádio Roberto Simonsen, Clube do Trabalhador SESI. Todas as modalidades de policiamento vão estar aqui presentes no estádio SESI, inclusive o policiamento aéreo. O torcedor que for ao estádio terá muitas surpresas, garante a Secretaria de Esportes do Estado. Os primeiros mil torcedores que chegar vão ganhar uma camisa de recordação. A banda da Polícia Militar também, a Brilhantana, que é antes do cerimonial de entrada, vai ter o Nacional tocado por ela. Enfim, vai ser uma festa magnífica e as pessoas, você que está aí, tem que vir precisar o nosso futebol. A nossa intenção também é sábado, a gente sair da Juricaba até aqui ao SESI com uma carreata, né? Você pode ter certeza, torcedor nacionalino, que do lado do nosso lado, a torcida nacional vai sumir em papel picado, balões, bandeiras. Vamos trazer nosso bandeirão. A final entre fast e nacional acontece a partir das 15 horas. Os portões estarão abertos a partir das 13 horas. A Federação Amazonense de Futebol prevê um público de 10 mil pessoas. E quem resiste a um café bem quentinho e cheiroso? É difícil, né? Pois hoje é o Dia Nacional do Café, uma das bebidas mais populares do mundo e que é consumida por pessoas de todas as idades. E no país, que é o principal exportador do produto, a bebida faz parte do dia a dia da população. Todas as manhãs é fácil encontrar este cenário. O café é a primeira alimentação do Dia do Brasileiro. A bebida é originária da Etiópia, mas foram os árabes que propagaram o hábito de beber café pelo mundo. O Brasil é responsável por 34% de toda a produção do café do planeta e o segundo maior mercado consumidor. Em Manaus, o costume não é diferente. É um cafezinho forte, com pouco leite e acompanhado de um pãozinho, com manteiga, uma bananinha. Há mais de 15 anos, Dona Mariles trabalha em um café regional e sabe preparar até 40 litros de uma vez sem errar a dosagem. A experiente cozinheira dá algumas dicas de como deve ser o café. Uma garrafa pega um litro, né? Um litro é duas colheres grandes de café. Ele não está nem muito fraco, nem muito forte. A cafeína tem propriedades estimulantes e ajuda a manter a concentração, mas tudo que vem em excesso pode fazer mal. A dependência da substância pode prejudicar a saúde. O café, ele pode também te causar uma falta de sono, por exemplo, se você tomar em excesso, por causa da cafeína. Pode te provocar também alguns distúrbios gastrointestinais também. A quantidade ideal para se tomar o café e ele obter as vantagens nutracêuticas do café, seria na faixa de 4 até 5 xícaras de café por dia. Nos últimos anos, o consumo do café em Manaus tem se sofisticado. E para atender aos degustadores mais exigentes, cafeterias especializadas surgiram e garantem aroma e sabor para os clientes. Entre os cafés mais pedidos estão as invenções italianas, o expresso, o cappuccino e até o café gelado. Cafézinho tem para todos os gostos, né? O Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.